Pai, puxa esses cravos batendo assim mesmo, tá ligado? Porque hoje não é pai, como é da geral Tá ligado que hoje tem, né pai? Vizinha a sabola da senhora nos pardais Dizendo que não tão tendo o seu seco Que antigamente era o doce Mas que agora todo fim de semana tem freio D.D. Samuel Silva Tentaram proibir meus graves de bater Tentaram proibir minha nave de raspar Mas foda-se eu não vim pra agradar ninguém Segura mais tarde que o fervo vai rolar Se hoje não der um peão, vai ter missão na minha chola Viz o que é da lição, se tenta dar corte eu entro de sola Peixão cê tá reinando, as doninha tão chegando Resenha tá se formando, só lamento quem for fica de fora Que eu não durmo direito vai fazer quase um mês Se eu não sair de casa vai ter fevo até as seis As donas na quebrada quer colar toda vez E os picos charupando por causa dos bens Eu tô causando problema desde os meus doze Se nem minha ex me fez mudar não vai ser hoje Virado chapado elas tão sem sossego Podem tentar de tudo mas não tomo jeito Que o pai tá ou na pista e os grave vão tremer Melhor os vizinhos tomar calmante pra não infartar Que as donas do meu lado hoje vão enlouquecer Viver na putaria sempre foi meu lugar Pode proibir que eu não ligo Cê não vai mudar a lombra que eu vivo Pode mandar baixar o som da minha carreta Mas a noite tu vai acordar com o boom dos cara preta Pode proibir que eu não ligo Cê não vai mudar a lombra que eu vivo Pode mandar baixar o som da minha carreta Mas a noite tu vai acordar com o boom dos cara preta Eu, eu vivo sempre perdido, hoje eu vou dar do perdido Se fichar o pau nem ligo, que as donas vão tá comigo Coração de malandro ama a liberdade, não sou bandido pra viver atrás das grades A noite eu vou bandeado, meu grave hoje foi trincado Pode tentar censurar, mas eu nasci pra incomodar Aí pai não precisa ficar preocupado, herdei sua malandragem e você tá ligado Desculpa, mas eu não nasci pra ser doutor Eu vim pra esse mundo pra tocar o terror De novo aí se eu não abateu, outra vez minha onda bateu Tentei tomar jeito e não deu, se elas vim rebolando fudeu Porque a vida que é curta sempre foi meu foco Amo a minha quebrada e ela eu não troco Fude-se pros problema e bora encher o copo Frio pro fim de semana, é claro que eu topo Que o partão na pista e os grave vão tremer Melhor os vizinho tomar calmante pra não infartar Que as donas do meu lado hoje vão enlouquecer Viver na putaria sempre foi proibir Que eu não ligo, cê não vai mudar A lombra que eu vivo Pode mandar baixar O som da minha carreta Mas a noite tu vai acordar com bundos, cara preta Pode proibir Que eu não ligo, cê não vai mudar A lombra que eu vivo Pode mandar baixar O som da minha carreta Mas a noite tu vai acordar com bundos, cara preta O som da minha carreta